Você realmente sabe o que é melasma? E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque conversando com muitas pessoas e eu tento interagir o máximo que eu posso tanto com profissionais quanto com pacientes que aparecem aqui no meu perfil eu percebo que o maior erro cometido por nós profissionais e também pelas pacientes é não saber o que realmente é melasma. Quando você não entende, você não consegue desenvolver um tratamento que seja realmente válido. Por que? Se você não sabe do que se trata, você acaba não entendendo como organizar para tratar. Certo? Então, o que todo mundo pensa que é melasma? Que melasma é uma mancha que vem do sol, que melasma é genético e que melasma é hormonal. Bastante profissionais e bastante pacientes também. Tem algumas lapidadoras, a Estúdio Cristiane Campeiro é lapidadora, a Amanda França, a estética Amanda França é lapidadora também. O que é melasma para vocês? Fala para mim, o que vocês entendem como melasma? De onde vem o melasma? O que todo mundo fala é que o melasma vem do sol. O melasma vem do sol. Não, gente, melasma não vem do sol. O sol, ele é fonte de vitamina D, ele é luz. Ele vai evidenciar aquilo que a paciente tem dentro dela. Mas ele não é uma raiz do melasma. E eu posso provar para vocês com uma pergunta muito simples. Quantas pessoas aí pertinho de vocês, vocês conhecem, que andam no sol, que não usam protetor solar e que não tem melasma? Se nós pensarmos, vamos pensar, então, mais aprofundado, pensando em altitude, latitude. Se a pessoa está na mesma cidade que você, ela está na mesma altitude e na mesma latitude. Então, por que que tem pessoas que, ao redor de você, que não tem melasma? Por que que tem pessoas que estão aí que vocês veem que não tem melasma e nem sequer usam protetor solar? A Marta está dizendo algo bem interessante aqui, ó. Acredito que melasma vem de problemas que temos nos órgãos. Exatamente, Marta. Só que isso não é dito no nosso meio. Isso, infelizmente, fica oculto para nós. Estamos começando a divulgar isso recentemente, muito pouco. Então, tem poucas profissionais que sabem ver dessa forma. Estão ainda todas presas no passado. Aí, eu te pergunto, se o sol não causa melasma, se não é a genética e é os órgãos, como a Marta disse aqui, passar ácido no rosto vai resolver alguma coisa? Se o melasma é hormonal ou se o melasma vem de inflamações internas, passar ácido, passar despigmentante, passar hidroquinona, qualquer outro produto aí, vai resolver o problema das inflamações internas? Não vai. Vai fazer apenas uma remoção de depósito de melanina. E se você apenas remove o depósito de melanina do rosto da sua paciente, infelizmente, o efeito rebote vai vir. Não existe tratamento sem efeito rebote, sem fazer um tratamento interno na paciente. Exatamente, teríamos que ir no foco da inflamação. É exatamente assim que se trata o melasma pela raiz. E por que que eu falo pra vocês que não há necessidade do uso de ácidos? Porque quando o corpo está em equilíbrio, ele automaticamente se despigmenta. Porque quando nós temos uma produção de despigmentante natural do nosso corpo, e ele vai fazendo com que ele se despigmente. E o segundo ponto é porque vai parar de gerar a inflamação. Eu vou só travar os comentários aqui pra mim, porque senão eu me perco aqui um pouquinho. Ele para de gerar a inflamação e ele para de manchar a pele. Porque o que que acontece? O que é o melasma? Então, o que é o melasma de fato? O melanócito produz a melanina, que é essa mancha que você vê, esse escurecimento, essa pigmentação, para informar que a sua paciente está no processo de adoecimento, que existe um desequilíbrio. E nós, profissionais da estética, conseguimos tratar essa primeira fase do adoecimento. E eu vou falar uma live só sobre isso, só sobre o processo de adoecimento. Eu quero explicar pra vocês como fazer isso de forma adequada. Mas hoje a minha ideia é mostrar pra vocês que aquilo que vocês conhecem por melasma não está certo. E olha só, a Cristiane está perguntando, o que se deve passar então? Cris, é justamente nessa live eu quero desconstruir isso. Porque o importante não é você passar nada. A pele precisa de muita hidratação, porque ela precisa entender que a função de barreira dela precisa estar certa. Tá? Precisa estar adequada. Então, com uma boa quantidade de hidratação que você tem, é o suficiente. Mas você não tem que pensar no que passar. E essa live de hoje eu quero desconstruir isso na sua cabeça. O melasma, ele não é de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Então, tudo aquilo que você passar na pele, você vai jogar dinheiro fora. Agora, vai clarear, dependendo do que você passar, sim. Vai manter o clareamento, porque esse é o ponto chave. Não é se você usou um clareador e clareou por 10, 15, 20 dias, por 3 meses. O importante é você ficar por anos sem escurecer a pele. Esse é o ideal. Porque quanto mais você passa clareadores, quanto mais você usa hidroquinona, você pode cronificar essa pele. E uma pele cronificada, praticamente não tem como resolver. Infelizmente, o paciente vai ter que se acostumar. Porque aquilo ali, você consegue melhorar, sim, o processo da pigmentação. Mas vai sempre existir ali na pele uma cicatriz causada por esses produtos. Vai sempre existir uma mancha que não é o melasma, que é uma queimadura que foi causada na tentativa de resolver o problema. Então, não se atente no que passar, mas sim no que é o melasma de fato. O que é? Porque você só vai conseguir fazer o tratamento da sua paciente de forma adequada quando você entender o que é. E o que é o melasma? O melasma é um sintoma. Ele é uma informação de inflamação. É um aviso que o corpo da paciente está mandando para dizer Ei, eu preciso de cuidado. A Cristiane Campello está dizendo assim, ó. Se o sol fosse causador de melasma, aqui no Piauí, todos nós teríamos. Pois aqui, o sol é muito quente. Eu moro no Mato Grosso, Cris, e aqui também é muito quente. Aqui na capital, que é uns 200 quilômetros daqui, é 45 graus. Todo sandia. Aqui é um pouquinho mais fresco, mas também não é tão mais fresco assim. Então, o que nós precisamos parar e entender? Todos os sinais que o corpo da nossa paciente manda. Tudo é muito importante. Ó, mais uma pergunta aqui. Os pilins orgânicos é válido o uso? É interessante sim, sim. Só que se não tratar as raízes do melasma, não vai ajudar. Porque só fazer remoção de depósito de melanina, a sua paciente vai responder com efeito rebote. E nós, como profissionais da estética, é extremamente frustrante nós fazermos o tratamento, receber por aquilo, né? E infelizmente não entregar o resultado que a paciente gostaria. Então, é uma pena mesmo, quando nós não entendemos o que de fato é o melasma. O pilinho orgânico é interessante, sim, após tratar as raízes do melasma, no momento certo. Tá? No momento certo, você pode entrar com o pilinho orgânico e você vai te ajudar muito na remoção do depósito de melanina. Porque após tratar as raízes do melasma, é necessário, sim, que faça essa remoção de depósito de melaninas. Então, o que é o melasma de fato? Já falei, vou repetir novamente pra vocês. O melasma é uma informação de inflamação. E se não cuidar dessa inflamação aí da sua paciente, não vai resolver. Aí eu vejo muitas pessoas falando assim, melasma não se inflama, desinflama, virou um bordão. Tá todo mundo falando isso. Melasma não se inflama, desinflama. Mas desinflama passando produto na pele? Gente, é importante passar produto na pele? Extremamente importante. A cosmetodologia está aí para nos auxiliar. A remover o depósito de melanina, a acalmar essa pele, a hidratar essa pele. Isso tudo é importante. Porque todos os nossos órgãos precisam estar com suas funções adequadas. Inclusive a pele. A nossa pele habita esse corpinho que você tem. E esse corpinho que você tem, tem uma alma, tem um espírito. E tudo precisa ser levado em consideração. Não é somente a fisiologia e nem somente a pele. Então você precisa entender que tudo que sua paciente sente, todos os sintomas, tudo. Ele vai apontar para as raízes do melasma, que são muitas. Que são muitas. E para nós descobrirmos essas raízes é necessário entender sobre sintomatologia clínica do paciente. E entender que a partir dessas sintomatologias, nós vamos solicitar os exames laboratoriais. E fazer essa avaliação em níveis ideais. E tudo isso que eu estou falando para vocês hoje é uma prévia de tudo que vai vir nos próximos dias. Eu vou destrinchar tudo que vocês estão vendo, que vocês estão ouvindo hoje aqui comigo. Eu vou destrinchar item por item. Explicando para vocês o que nós profissionais da estética podemos ou não podemos fazer. Para entregar realmente um resultado real para a nossa paciente. Porque resultado real não é aquele que clareia por pouco tempo, como eu já falei para vocês. O resultado real é aquele que clareia por anos e quem sabe até a cura. Eu acredito na cura do melasma. Eu me sinto curada do melasma. Eu tenho pacientes que tem 4 anos que estão sem melasma, que tem 3 anos que estão sem melasma. Porque elas entenderam o que é, de onde vem e o que fazer para resolver. Feito isso, elas sempre vão olhar para elas mesmas e ver, opa, pera, eu acho que eu estou entrando em desequilíbrio. Então, o que eu posso fazer para voltar o equilíbrio perfeito para que meu rosto não venha a manchar? Porque melasma é sintoma. E vocês me acompanhando e entendendo isso, eu quero que vocês parem de pensar no produto. Porque o que acontece com nós profissionais de estética? Sai um kit novo para melasma, nós vamos lá e compramos. E esses kits são caríssimos. Só que kit nenhum vai resolver um problema que é fisiológico. E como a Marta está dizendo aqui, tem que entender e estudar muito a fisiologia. Exatamente. Não tem uns memes que diz que estética é só passar creminho? Eles não conhecem. Eles não conhecem a estética de verdade. Porque só passar creminho nunca resolveu o problema de ninguém. Só passar creminho não resolve o problema de acne, não resolve o problema de melasma. Só passar creminho não resolve uma celulite. Se você não entender a raiz de cada uma delas. E toda disfunção estética tem raiz. Tudo na vida tem um porquê. A disfunção estética também. Ou vocês acham que só a disfunção estética surge do nada? Não. O nosso corpo é uma engrenagem perfeita. E tudo na vida tem um porquê. A Cláudia está perguntando assim, quais medicamentos podemos tomar? Cláudia, nós profissionais da estética não podemos prescrever nenhum tipo de medicamento. Medicamento quem prescreve são os médicos. Porém, eu já quero te adiantar que um dos tipos do melasma é o melasma medicamentoso. Então, as pessoas que tomam muito remédio, geralmente elas desenvolvem melasma. Justamente porque todo medicamento é químico, ele tem ônus e tem bônus. O fígado não reconhece. Então, não é medicamentos que precisa se tomar não, tá? Existe todo um processo que é feito para fazer o tratamento pela raiz. E cada paciente vai ser de uma forma diferente. Por isso que é interessante entender que raiz que cada paciente tem, tá? Porque eu tinha algumas raízes, você vai ter outras raízes e as pacientes vão ter outras raízes. E a forma de tratar é diferente, tá? Então, isso precisa ser feito diante de uma consulta bem melindrosa para nós entendermos quais são as sintomatologias dos exames laboratoriais. A Michelle está perguntando como descobrir as raízes. Michelle, vamos lá. Eu vou te passar três opções. A primeira é, dá uma olhada na minha bio. Tem um destaque com o nome de lapidadoras. Veja se tem uma das lapidadoras pertinho de você. Quem são as lapidadoras? São minhas alunas que estudaram dessa forma para conseguir atender vocês, tá? Elas estudam e entendem todo esse processo de fisiologia, o processo da desinflamação, tudo aquilo que precisa para o melasma responder dessa forma. A segunda opção é buscar uma lapidadora online. Aonde você vai achar essas lapidadoras online? Aqui nas lives. Inclusive, meninas, quem está fazendo atendimento online, coloca um diamantezinho aqui para as meninas verem vocês. Então, quem quiser uma consulta online, é só olhar as meninas que postaram os diamantezinhos, chamem elas para agendar essas consultas, tá? Que elas são alunas e fazem esse tratamento da forma que eu estou falando. E a terceira opção que eu deixo para vocês é o Lapide-se, que é um curso que eu desenvolvi para você, paciente, cuidar do seu melasma em casa, de dentro para fora, tá? Você vai entender qual é o seu tipo de melasma e você vai fazer coisas caseiras, cuidando de dentro para fora, tá? Então, você tem essas três opções. Lapidadora é pertinho de você que está na minha bio, a lapidadora online que vai colocar aqui os diamantezinhos para você saber quem é e este curso que você vai estudar e entender tudo o que está relacionado ao melasma e quais os tipos de melasma que existem. E assim você vai conseguir fazer esse tratamento em casa com coisas caseiras que você já tem aí. Se você tiver interesse neste curso, você me manda um direct que eu te mando o link lá no final, tá? Convido todos vocês, se por acaso vocês ainda não se inscreveram para o evento, o Segredos da Raiz do Melasma, que são três aulas online gratuitas, aonde eu vou ensinar vocês a identificar e tratar uma raiz do melasma para sair dessas três aulas, você já podendo implementar aí no seu consultório e já mudar a sua próxima consulta avaliativa de melasma usando esse tratamento, tá? Vai ser completo, gente. Vocês vão ver certinho como tratar. Tá, se você não se inscreveu, se inscreva, o link está ali na bio, tá? Só colocar ali seu nome, seu e-mail, que é gratuito e as aulas acontecerão do dia 22 até o dia 28. As aulas são gravadas, vocês receberão o link por e-mail e também pelo grupo de WhatsApp. Então é bem importante que vocês entrem no grupo de WhatsApp para não perder nenhuma informação, tá? Que lá eu vou mandar os links para vocês e vocês conseguem assistir no melhor horário para vocês. Até mesmo alimentos temos que saber quais consumir? Sim. Até mesmo os alimentos. A nossa saúde e a nossa doença começa da nossa alimentação. Inclusive, há uma carência nutricional na base de toda doença, tá? Então, sim, começa pela parte dos alimentos, é muito importante. Qual exame faz o rastreamento da raiz? Não existe um exame único, tá? Nós usamos os exames que os médicos pedem comumente. Todos. Ah, se a paciente chega com... Ou a gente solicita também, né? Lipidograma, hemograma, tudo aquilo que vocês fazem sempre. Acontece que nós olhamos de forma diferente, que é de uma forma em níveis ideais, tá? O médico olha níveis normais. O que é o nível normal? Pegou-se uma população, se bateu no liquidificador e aquilo ali passou a ser a normalidade. Aquela população tinha essa normalidade, mas não significa que essas pessoas estavam saudáveis, tá? Então, como que nós olhamos no nível de prevenção de saúde? O médico trata a partir do momento que a paciente está doente. Nós tratamos os níveis de equilíbrio para que a pessoa não adoeça. Olha que nobre nossa missão como profissional de estética. Nós conseguimos evitar o adoecimento da nossa paciente. E eu vou explicar isso tudinho para vocês em outra live, tá? Quero passar para vocês que estão chegando agora, inclusive para mim saber. Coloca aí para mim. É sua primeira live, você já está aqui há um tempo ou já me conhece há um tempão. Coloca aí. Cheguei agora, estou há um tempinho ou já te conheço há um tempão. Que é para mim saber aqui. Porque assim, eu preciso desenvolver assuntos que façam uma construção na cabeça de quem está chegando agora. Porque se eu não explicar certinho, quem está chegando agora não vai entender, tá? Então, para mim é muito importante saber quanto tempo faz que você está aqui comigo para conseguir fazer essa construção na sua cabeça, tá? Mas finalizando o que a ateliê, filha do rei, pediu é mudar a forma de olhar. Não os exames que o médico pede. É os mesmos exames, tá? Olha só que interessante o que a Nilminha está falando. Eu fui na dermatologista, porque estou com melasma. Aconteceu com a pandemia e eu nem estava saindo de casa. Então, não é do sol, né, Nilminha? Com toda certeza, não é do sol. Porque o melasma, ele é uma informação de inflamação. Ele mostra que o seu corpo não está bem. E uma das raízes do melasma é o emocional. Então, como que ficou a sua cabeça nessa pandemia? Você ficou preocupada? Você ficou com medo de perder o emprego? De perder pessoas queridas? Ficou com medo de morrer? Muitas pessoas ficaram com medo de morrer? Como é que ficou a sua cabeça? Você ficou angustiada de ficar trancada dentro de casa? Eu não sei qual foi a realidade aí da sua cidade. Aqui na minha cidade, nós ficamos apenas uma semana em isolamento. Então, realmente, a cabeça da gente fica muito perdida. E isso mexe com as nossas emoções. E o melasma emocional é um dos tipos do melasma. Então, é bem isso. Gente, estou ansiosíssima. Marta, nós estamos precisando muito de profissionais de estética que tenham essa vontade de cuidar das mulheres de dentro para fora. Porque a minha missão aqui realmente é ter uma lapidadora em cada cidade deste país. Porque me dói ver as pacientes pedindo ajuda. E aqui no meu Instagram, eu recebo... Gente, sem brincadeira. É muita mensagem por semana pedindo ajuda. Mensagens no celular. Porque o celular do suporte está disponível tanto no Facebook quanto no Instagram. Gente, o que chega de mensagem aqui pedindo ajuda... É muito sofrido. 35% das mulheres no Brasil, de acordo com a sociedade dermatológica do Brasil, tem melasma. Então, vem ser uma lapidadora. Vem cuidar de vidas. As meninas estão tendo resultados lindos, lindos, lindos. Inclusive, eu sempre posto aqui nos meus stores. E o que elas mais relatam... E tem um monte de lapidadora aqui na live que não me deixa mentir. O que elas mais relatam é o tanto que elas se sentem bem em gerar transformação na vida das pacientes. A mancha clareia, sim. Só que a paciente chega com tanto relato lindo que melhorou toda uma condição de saúde. E elas, como profissionais, se sentem tão bem em gerar transformação. E, Marta, eu te convido pra viver isso. Vem viver isso. Você que é profissional da estética que está aqui nessa live, eu te convido pra ser uma transformadora de vidas. Porque transformar vidas é a missão da lapidadora. É mais do que só a beleza do paciente. É cuidar da saúde também. Olha só, eu fui na dermatologista e me passou um monte de cremes caros. Infelizmente, creme não trata a raiz do melasma. O creme vai ficar somente superficial, vai remover o depósito de melanina, mas não vai cuidar do motivo pelo qual o seu corpo está mandando a informação de inflamação. E é isso aí que eu digo. Que realmente a profissional não sabe o que é o melasma. Porque quando ela entende que o melasma é um sintoma, ela vai cuidar de dentro pra fora. Então, é necessário entender. Todo profissional de estética precisa entender de fato o que é o melasma. E isso vai fazer com que você mude a sua forma de tratar. E digo mais, não só do melasma. Tratar toda disfunção estética. Porque toda disfunção estética é um preditor de doenças. Toda disfunção estética. E quando as escamas dos olhos caem, aí você passa a entender de fato o que é a disfunção estética e como tratar. Eu tenho melasma e estou no último período de estética e quero primeiro trabalhar em mim para ter segurança para os meus pacientes. Elayne, vem ser uma lapidadora. Vem ser uma lapidadora. Que daí você cuida de você. Cuida das suas pacientes. E eu vou te falar uma coisa. Você já vai mudar a forma de fazer todos os tratamentos aí na sua clínica. Você vai economizar muito com kit de produto caro. Porque você não vai cair nessa. Você vai entender que você tem que ter produtos bons. Sim. Mas o mesmo produto que você pode usar um, você pode usar outro. Você não vai ficar comprando milhões de kits. Sabe? Você vai realmente fazer compras assertivas. E isso vai te economizar um monte. Inclusive na compra de aparelhos. Você vai entender que não precisa comprar todo aparelho que sai. Porque eu fiz isso. Eu me formei e saí comprando aparelho. Tudo que eu ganhava eu investi em aparelho. E agora, sabe o que acontece com os meus aparelhos? Estão todos parados. Eu já falei milhões de vezes. Eu tenho que botar a venda, né? Mas até agora eu não criei coragem de vender eles. Porque a gente cria um amor, né? É tão difícil pagar eles. Tem aparelho lá de 40 mil reais. Sofri demais pra pagar. As parcelas eram 3 mil reais por mês. Fiquei endividada por conta desse aparelho. Aí, vender. Vou vender mais barato com toda certeza. E daí dá dó, né? É verdade que leite de gergelim piora o melasma? Não. Leite que piora o melasma é somente os que tem lactose. Leite vegetal não piora o melasma. A não ser que seja uma particularidade sua, tá, Renata? Aí, se você é alérgica ao gergelim por algum motivo, aí pra você sim, tá? Eu fiz longo tratamento de endometriose. Tomei muito anticoncepcional e agora fiz a esterectomia. Será que vai reduzir o melasma? Rosa, o interessante seria você buscar uma lapidadora e fazer um acompanhamento, porque você precisa fazer uma reorganização, uma remodulação hormonal, tá? Então, busca uma lapidadora pra te ajudar a acelerar o processo. Talvez sim, ele reduza, mas talvez demore muito tempo. E com uma lapidadora te auxiliando, com toda certeza, esse processo vai ser mais rápido. Ó, a estética Adriele, a lapidadora e atende online. A estética Cristiane Campelo. Vanessa Ferro Estética. Ó, a Gisele tá dizendo que o curso é top, é uma das lapidadoras também. Gi, você vai atender online também? Daniela Cortelletti Beauty, a lapidadora. Gleiciane Cota. Ah não, ela tá fazendo uma pergunta. As lapidadoras são top, Adriele vai ser a minha. Show! Clínica Dermaplanning. O curso é quanto? Olha, as inscrições não estão abertas para o curso. Somente para as aulas gratuitas, tá? Que serão três aulas. Mas, eu já vou passar para vocês o preço do curso, porque eu não vejo problema nenhum com isso. Inclusive, vocês já vão se preparando, tá? Esse negócio de ficar escondendo o ouro, eu não gosto. Eu só não passo realmente quando eu não tenho. Mas, para essa turma, eu já tenho o preço. É R$ 1.597, tá? Teremos o parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito. Nós conseguimos algo muito bom. Nós buscamos formas de facilitar o pagamento para que vocês consigam entrar pagando muito pouco. E menos de uma consulta avaliativa, porque se você não cobra a consulta avaliativa com o conceito melasma lapidado, você vai cobrar, porque a consulta é muito completa. Com menos de uma consulta, você já vai pagar o seu investimento. A parcela de 18 vezes vai ficar R$ 115,00. E você não vai fazer uma consulta avaliativa por menos de R$ 150,00, R$ 200,00. E você vai ver o tanto que vale a pena, tá? Então, eu te garanto, se você fizer uma consulta por mês, você já paga e sobra dinheiro do seu investimento. Já me inscrevi, muito bem. Marilene, também é lapidadora. Dri, Luiz Santos, que eu quero participar. Se inscreve lá na Bill, o link tá lá, tá? É só se inscrever. Lapidadora em Caruaru, Pernambuco? Acredito que não, mas eu também não lembro de todas as lapidadoras de cabeça, tá? Mariana, eu amo essa visão integrativa. Sou graduando em saúde e estética e vou focar nesse diferencial voltado para estética também. Mariana, esse é o futuro da estética. Profissional de estética que não se atualizar para ir para a estética integrativa, olhando tudo pela raiz, cuidando de dentro para fora, em pouco tempo vai perder mercado. Inclusive profissionais que trabalham com a harmonização facial. Por que que eu afirmo isso? Porque muitas pacientes acabam, depois de um tempo, tendo uma inflamação ali, quando colocam um... Quando, principalmente na região da olheira, quando coloca preenchedor, isso acontece porque a paciente está inflamada. Então, é o futuro. Então, todo profissional de estética, inclusive quem faz a harmonização facial, deveria primeiro fazer a harmonização fisiológica no paciente, para daí sim entrar com a harmonização facial. Assim, o gelo, inclusive, vai permanecer por mais tempo, porque a paciente está desinflamada, está hidratada. Então, a profissional da estética que quer estar no futuro com a agenda cheia, ela precisa migrar para a estética integrativa, tá? E tratar todas as disfunções estéticas dessa forma. Ó, primeira live, só agora que eu cheguei aqui, gente. Cheguei agora. A Fernanda já estou aqui faz tempo. Primeira vez, cheguei agora e me interessei. Cheguei agora desesperado com esse melasma que não tem fim. Geraldo, só se entender de onde vem que vai resolver seu problema, tá? Gente, cheguei agora, manda o seu trabalho, obrigado, sofro muito com isso. Minha primeira live. Já faz um tempinho, é verdade, a Renata já tem um tempinho que está aqui. Cheguei agora. Pouco tempo que te conheci. Muda os tratamentos para quem tem melasma há muitos anos? Muda conforme a raiz. Muda cada paciente um tratamento diferente. Tem o melasma, realmente, quando fica estressado, ele fica escuro. Melasma emocional, muito bem. A Rosa Vilela está dizendo, ela não responde as perguntas. Isso é uma inverdade, Rosa. Eu respondo todo mundo, tá? Se às vezes pulo uma pergunta ou outra, é porque, infelizmente, passou aqui no meio. Mas eu respondo todo mundo. Procuro responder o maior número de perguntas possível. Se eu ainda não tinha começado a responder as perguntas, é porque eu estava ainda passando conteúdo. Mas eu sempre passo o conteúdo curto para poder responder vocês todas. Tá? Se eu não respondi a sua pergunta, manda para mim aqui na caixinha, onde tem uma interrogação, que ali não tem como eu não ver. Percebi o melasma após usar ácidos e sair sem protetor. Queimou a pele, né, meu amor? Não pode fazer isso. O ácido precisa ser usado com muita cautela. Fiz microagulhamento, limpeza, peeling de diamante, esfoliação, ácido hialurônico, vitamina C e o melasma não diminuiu. Não aguento mais gastar na estética. Sou feia por causa do melasma. Maria, deixa eu te dizer algo. Você permanece sendo preciosa. Você permanece sendo mais preciosa do que finas joias. Lá em Provérbios 31 de 10 diz isso sobre você. Que você é virtuosa, você é preciosa. Então, não limite, não se limite. Não limite sua beleza, não limite sua capacidade, não limite esse ser humano maravilhoso que você é por causa de uma mancha. Tá? Você é muito especial e você precisa se dizer isso todos os dias. Porque a primeira que precisa acreditar nisso é você mesma. Quanto ao que você fez, você só fez remoção de depósito de melanina. Você não cuidou da raiz. E é por isso que permanece manchado. Quando você tratar o motivo pelo qual você tem o melasma, com certeza você vai melhorar. Você vai melhorar. Tá? Ai, gente, sumiu aqui a mensagem da menina que eu tava falando. É que às vezes mexe, por isso que eu me perco um pouco pra responder vocês. Eu vou ir bem... E... Busca alguém pra te ajudar. Busca uma lapidadora. É... Pra você... Pra fazer esse tratamento de dentro pra fora. Tá? E tratando o motivo pelo qual vai resolver. Por isso que o tema da live hoje é... Você realmente sabe o que é o melasma? Porque se você souber, você vai entender que gastar com um monte de produto e passar na pele não vai resolver. Tá? Gente, deu um bugzinho aqui, ó. E eu não sei aonde eu parei. Eu vou começar daqui aonde eu tô. E... Depois, se eu não respondi alguém, manda pra mim aqui na interrogaçãozinha. Tá? Meu sonho é dominar o melasma. Então, vem ser uma lapidadora. Vem fazer parte dessa família aí, como tá dizendo a Adriele. Nós realmente nos sentimos uma família, né? É todas ajudando umas ajudando as outras. A estética Fernanda Godiense, que é uma das lapidadoras, diz assim, ó. Com o melasma lapidado, você realmente trabalha em todas as áreas da estética de uma forma incrível. Obrigada, Fer. Conta pra gente quais aparelhos você deixou de usar. Deixei de usar radiofrequência. Deixei de usar luz intensa pulsada. Deixei de usar lipocavitação. Menina, deixei de usar muito aparelho. Hoje, basicamente, eu trabalho só facial. É. Deixei de usar muita coisa. A Mirela tá dizendo, melasma não tem cura. Aí depende bastante do ponto de vista, Mirela. Na minha opinião, melasma tem cura, sim. Tá? É muito de entender de onde vem, o porquê que acontece. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ver que melasma tem cura. Mas eu vou fazer uma live falando com vocês só sobre isso, tá? Porque, na minha opinião, tem cura, sim. Eu já tô cinco anos sem melasma. Eu vim em busca de diminuir meu melasma. Você tá no lugar certo. Se você é profissional de estética, vem ser um lapidador. Se você não é, chama uma das meninas que fazem atendimento online, se não tiver nenhuma lapidadora aí pertinho de você, tá? Ó, a giselecilveira.tricologista também faz atendimento online. Deixa eu ir aqui pras perguntas aqui do ladinho. E já, já nós vamos encerrar. Quanto é o melasma lapidado? Eu já respondi. Marina, as argilas são recomendadas usar? Qual é a melhor? Ô, Laura, sem tratar a raiz do melasma, ela não vai resolver o problema. O que ela vai fazer é melhorar a sua pele, trazer mais hidratação. Gosto muito de argila. Você tem que ver qual é o seu tipo de pele pra escolher a melhor argila e, inclusive, escolher argilas puras. Porque tem muita argila que é bem suja, assim, que não é legal, tá? Então, escolha uma boa argila, mas não vai resolver o problema, tá? Mas, enquanto você não descobrir a raiz do seu melasma pra tratar, pode ir usando, sim, argila semanalmente. Só não deixa secar no rosto. Vai sempre umedecendo ela pra que ela não perca nenhum tipo de coisa que ela permeia na pele. Nossa, me embromei toda aqui. Ultraformer interfere no melasma? Eu vou te falar, viu? Eu fiz um curso de Ultraformer, tá com dois anos ou mais, três anos. Logo que lançou. Com, ai, o professor famosão lá, até esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas eu confesso pra você que como eu não achei interessante, por que que eu não achei interessante? Porque eu não gosto de alugar aparelho. E o Ultraformer é um aparelho que eu precisaria alugar. Eu não teria como comprar ele por ele ser muito caro. Então, eu não me aprofundei. Então, eu não tenho essa resposta pra te dar, tá? Realizar a harmonização fisiológica quanto tempo antes dos injetáveis. Vai depender de cada paciente. Se é uma paciente muito inflamada, você pode começar um mês antes e ir preparando essa paciente. Você vai devolvendo, vai desinflamando ela e daí você devolve pra ela aquilo que ela precisa. Por exemplo, nós sabemos que o zinco é muito bom pra manter o butox por mais tempo. Então, você pode ir suplementando ela com zinco. Você vai vendo se a pele dela tá muito flácida. Você vai vendo um silício. Mas isso só depois de desinflamar, porque senão não vai absorver. Fazendo esse processo, você pode entrar com a harmonização fisiológica, tá? Desinflama bem. Você vai ver essa paciente ter um resultado muito mais bonito. e ainda durar muito mais. Porque, assim, é importante pra nós que a nossa paciente passe um tempo ali com... Que use o máximo possível do gel. Porque o gel é super caro, né? Então, vamos dizer, ah, o gel vai durar um ano. Só que nessa paciente durou meio ano por causa da inflamação. Ela não vai perceber que ela, que não durou nela, porque ela tá inflamada, porque o corpo dela tá gritando. Ela vai achar que é porque você não fez um bom trabalho ou porque você não usou um bom produto. Então, você pode ir desinflamando um mês antes, 15 dias antes. Depende muito de quantas raízes de inflamação a paciente tem. Opa, deu uma falhazinha aqui. Vamos lá. Percebi que tive melasma, depois que tive hipotireoidismo de Hashimoto, uma doença autoimune. Exatamente, você tá certa. Porém, no momento em que você faz o tratamento do hipotireoidismo e você entra na fase de controle, porque até mesmo o hipertireoidismo tem controle, o melasma já precisa começar a clarear. Se ele não começou a clarear ainda, é porque o seu corpo está precisando de ajuda ainda. Aí é interessante você buscar uma lapidadora pra te ajudar, tá? Nesse caso daí é interessante lapidadora mesmo. Tenho melasma há muitos anos e sofro muito com preconceito. Preconceito? As pessoas ainda têm na cabeça que é sujeira? Ai, gente, não é fácil, né? Nas três aulas eu vou contar um pouquinho da minha história, mas eu te entendo. Eu vivi assim, tapada de maquiagem. E um dia uma pessoa olhou pra mim e falou assim, você tá horrível. Isso dói, né? Mas eu quero te dizer que se você entender que melasma tem raiz e que você não tem que ficar passando somente produtos na pele e buscar de dentro pra fora, que você vai ter resultado sim, tá? E esse preconceito vai acabar. É verdade que alimentos que têm beta-caroteno pioram o melasma? Essa pergunta sempre rola aqui, eu acho bem interessante. Ao meu ver, não. De tudo que eu tenho estudado, eu não consigo compreender que um alimento que tem beta-caroteno vai ser inflamatório. A não ser que seja uma particularidade sua, né? Aquela paciente tem alergia a beta-caroteno. Eu tinha uma vizinha, há uns anos atrás, era uma menina novinha, que ela não podia comer nada que era amarelo. Beta-caroteno ou qualquer corante que fosse, mesmo que é artificial, ela não podia comer. Pra ela, sim. Pra ela, iria piorar. Mas eu sou uma pessoa que consumo cenoura diariamente, gente. Eu amo cenoura. Eu não acho que isso vai causar melasma, não. Não acho... Não, não é achismo, não. Eu tenho certeza que isso não causa melasma. Me chamam de cara enferrujada. Poxa, eu sinto muito. Acho que o que está me prejudicando é o sono, pois não dormir direito pode ser. O sono é extremamente importante, porque é no sono que nós melhoramos toda a nossa cadeia hormonal, porque é produzida a melatonina pra que ela haja nos outros hormônios, inclusive no controle do cortisol. Então, é muito interessante, sim, melhorar a sua qualidade de sono. E é... Renata, ou faz o lapide, se eu busco uma lapidadora pra você aprender a cuidar do seu sono, porque dormir bem é primordial. Eu fiz um peeling químico e depois disso piorou muito, aumentou demais. Eu acho que queimou a pele. Teria alguma chance de curar esse problema? Pri, é necessário passar por uma consulta pra entender como que está isso aí. Eu, infelizmente, só te falar, eu não consigo. Se a mancha cronificou, ela vai clarear, mas não vai sumir 100%. Mas se ela não cronificou, aí as chances que você tem é as mesmas de qualquer outra paciente. Realizar a harmonização fisiológica antes dos injetáveis? Sim. Deixa eu ver. Depois de tratar a raiz, como fazer a remoção de melanina? Aí é necessário uma profissional de estética, tá? Uma profissional que conheça, que entenda sobre como remover de forma certa, sem agredir a pele, tá? Nessa, você vai ter que buscar uma profissional de estética. E vocês precisam buscar profissionais de estética consciente. Profissionais de estética que tenham essa visão voltada pra parte integrativa, que elas entendam de saúde. Porque até um peeling de diamante feito de forma errada pode prejudicar o melasma. Meninas, eu vou responder mais três perguntinhas, tá? E vou desconectar aqui de vocês porque eu tenho compromissos agorinha. Esse exame de hemograma dá pra ver as raízes do melasma? Algumas dá sim, tá? Só precisa buscar uma profissional que conheça, que entenda de ler nos níveis ideais, tá? Tem lapidadora no Rio de Janeiro? Dá uma olhadinha ali na Bill. Ali tem um link com o nome das lapidadoras. Não estão todas ali. Algumas não mandaram a foto ainda pra gente colocar, mas eu acredito que tenha. Maria Eduarda. Marina, no curso ensina a fazer modulação intestinal? Sim, ensina. Ensina sim. É muito importante fazer. Olha só, a Gina fez um comentário bem interessante. Tenho visto pacientes com acne pós preenchimento. Uhum. Vocês vêem, né, gente? Olha como a harmonização fisiológica é importante. Desinflamar e depois harmonizar. Quanto tempo realizar a harmonização? Eu sei que eu já respondi. Meninas. A Verônica tá dizendo assim, que eu respondo sim, inclusive no direct ainda. Verdade, gente. Eu tento responder a maior parte das pessoas possíveis, tá? Às vezes passa alguém batido aqui, mas é sem querer. Eu realmente tento responder. Hoje eu tenho uma galera que me ajuda no Instagram, porque eu já não dou conta mais sozinha. Então, tem as meninas que me ajudam a responder, tá? Mas as meninas estão aí e tentam responder da melhor forma possível. Tem coisas que realmente elas não sabem, mas elas sempre tentam dar algum direcionamento, tá? Primeiro, precisa tratar a ansiedade e o estresse? Muitas vezes a ansiedade e o estresse, Márcia, é fisiológico, tá? E isso as lapidadoras aprendem a tratar dentro do curso. Na verdade, a maior parte das vezes é fisiológico, tá? Quando você começa a entender que a ansiedade e o estresse podem ser falta de vitamina, ou até mesmo uma falta de produção de dopamina, de serotonina, você entende que muita coisa nós conseguimos resolver em consultório, tá? Meninas, eu me despeço de vocês. Agradeço demais a companhia de vocês todas. E quero te dizer que essa semana tem live todos os dias. Amanhã a live será às 21 horas, horário de Brasília. Deixa eu só abrir minha agenda aqui, rapidinho, pra passar pra vocês o horário certo, porque eu quero vocês todas aqui comigo. Amanhã, 21 horas, horário de Brasília, live aqui no Instagram. E nós vamos aprofundar mais sobre essas coisas que nós falamos hoje, tá? Então, semana inteira vai ter live. Preparem as perguntas, porque essa é a live esquenta dos segredos da raiz do melasma, que vai começar na próxima segunda-feira, dia 22, dia 24 e 26, tem aula liberada. E elas ficam disponíveis até no dia 28. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva ali na Bill, entre pro grupo de WhatsApp, que vai ser a nossa forma de comunicação. E antes de finalizar, eu quero ler pra vocês o versículo bíblico que eu li no começo da live. Eu gosto de iniciar e fechar com esse versículo bíblico, porque o Senhor é meu ômega e Ele é meu alfa, é meu ômega, Ele é meu início e meu fim. E eu li hoje pra vocês Deuteronômio 28, que diz assim, O Senhor está dizendo que você será bendita. Aonde colocar a sua mão. Que todas as bênçãos do Senhor estão liberadas pra você. Tome posse. Grande beijo no coração e até amanhã. Façam uma linda semana. Amanhã, 21 horas, aqui nesse mesmo lugar. Beijo!